Agora a Luta Livre cresceu mesmo em dois povos. São Ricardo Bernon, eleitão e Carlinho Brunosila. Ele fez um trabalho muito bom. A Luta Livre cresceu também graças a esse pessoal da Ternão Carlinhos. E depois o Marcelo Bertolucci foi pra Manaus e colocou em Manaus que não tinha Luta Livre. E hoje tem mil atletas lá. Tem duas federações, muita gente fazendo. Então eu tenho parte, 50%. Eu e o Leitão. Porque o Leitão não dava aula. Ele estava pra minha academia, dava aula na academia. Ele era engenheiro. Eu não ligava pra levar dinheiro de luta. Eu vivia da luta. E o Carlinho também. Então o Carlinho fez um trabalho muito bom. Fala pessoal. Meu nome é Fábio Kutakal. Sou professor de Jiu-Jitsu. Pesquisador da história do Jiu-Jitsu Vale Tudo MMA. E também dirigi vários documentários sobre esse tema. Estou aqui pra convidar vocês pra participar do meu curso da história do Jiu-Jitsu e MMA. Você que é fã de artes marciais, é praticante e acha que é muito mais importante os aspectos filosóficos de transformação que a arte marcial pode trazer, esse curso é ideal pra você. Entre em contato que eu tenho certeza que esse curso vai ajudar você a se transformar num artista marcial muito mais completo. Música 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 Música